O texto diz que Obed e Edom prosperou por causa do amor que ele tinha pela presença de Deus. É por isso que tem gente que passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, culto de manhã, de tarde e noite, já é crente há 20 anos, tem gente que é evangélico, dinossáurico, mas a vida não mudou. Por quê? Porque tem presença de Deus, mas o comportamento individual dessa pessoa em relação a presença de Deus, não provoca a presença de Deus, uma manifestação de sobrenatural na vida dele. Nós precisamos entender que a manifestação do sobrenatural não está somente ligada a presença de Deus, mas como eu me comporto diante da presença de Deus. Pastor, existe um modelo para isso? Não. Por que não existe? Porque na presença de Deus tem gente que chora, está tudo bem. Tem gente que na presença de Deus se alegra, ok. Tem gente que na presença de Deus dança, nenhum problema. Tem gente que na presença de Deus dobra os joelhos. O que eu não posso ser é indiferente à presença de Deus. O que eu não posso ter é um coração endurecido diante da presença de Deus. O que eu não posso ter é uma trava no meu comportamento diante à manifestação da presença de Deus, porque eu estou preocupado com o que A vai pensar, o que B vai pensar. Eu preciso ter o coração de Obedidon. Que coração é esse? Não me importa o que vão dizer, não me importa o que vão pensar, mas na presença de Deus eu não ficarei indiferente. Aproveita que tem duas ou três pessoas sedentas perto de você e diga para ela, não fique indiferente na presença de Deus.